Cerca de 70% das mortes no Brasil estão relacionadas à arma de fogo. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o Instituto, a Campanha Nacional do Desarmamento ajudou a diminuir os índices de homicídio no país. A pesquisa mostra que em 2014, 59.627 pessoas sofreram homicídio no Brasil. Isso equivale a 29 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de homicídios no país vem crescendo ao longo dos anos. Tem a ver com a expansão dos mercados de drogas ilícitas que se deram no rastro do aumento da renda em várias localidades do Brasil nos anos 2000. E quando há uma expansão dos mercados de drogas, a reboque vem muita violência, porque a violência é utilizada para disciplinar os mercados, na disputa por mercados, para disciplinar os trabalhadores no negócio de narcotráfico e também para disciplinar devedores duvidosos. Os números foram analisados com base no sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde e mostram que em 2014, o estado com maior proporção de assassinatos por 100 mil habitantes foi Alagoas e com a menor foi Santa Catarina. A análise também identificou que dentro dos estados existem diferenças regionais com diminuição e aumento da violência em cada micro-região, áreas formadas por municípios com as mesmas características econômicas e sociais. O Nordeste possui 14 micro-regiões na lista das 20 mais violentas do país e 7 na lista das mais pacíficas. O governo federal, junto com governos de estados e prefeituras, vem adotando medidas integradas para diminuir os índices de homicídios no país. Uma delas é a Campanha Nacional do Desarmamento. A Campanha Nacional do Desarmamento busca mobilizar a sociedade brasileira para tirar de circulação as armas de fogo no país. Qualquer cidadão pode fazer a entrega em um dos mais de 2 mil pontos de coleta espalhados pelo Brasil. Ele não precisa se identificar e ainda recebe uma indenização que varia entre R$ 150 e R$ 450, dependendo do porte da arma. Mais ou menos 76% das mortes no Brasil são causadas por arma de fogo. Então o controle de arma de fogo é fundamental para que tenhamos menos mortes no país. O país ainda se diz um país pacífico, o que não é verdade. O brasileiro pode ser alegre, mas ele ainda é um povo que decide os seus conflitos, as suas controvérsias com litígios. E esses litígios agregados à arma de fogo que nos traz o homicídio.